Hoje eu gostaria de passar uma dica pra vocês referente ao Torneio Eterno Alguns dias atrás eu enfrentei um cara com uma build bem diferente de Cosmo E ele virou graça a essa build e gostaria de compartilhar com vocês O tão roubado que é isso e desbalanceado aqui no Torneio Eterno Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo encanado na X-Sank Sea Awakening Porque hoje eu vou te mostrar o Cosmo secreto e a estratégia secreta aqui no Torneio Eterno Vou apresentar pra vocês aqui a estratégia, uma replay e vou abrir um ticket também na GTA Arcade Mostrando pra eles que isso tá desbalanceado pra ver se eles alteram ou não Porque eu acho que tá desbalanceado, eu comecei a utilizar E daqui a pouco vira tipo um novo mu, um novo wiki do anime aqui Todo mundo utilizando e quando ficar assim vai ficar muito chato aqui também Vamos lá, eu já vou proliferar então essa informação aqui nesse vídeo também pra vocês Mas que aos poucos todo mundo vai pegar isso Eu apresentando esse vídeo, talvez a galera comece a usar bem mais E a GT já altera isso do dia pra noite Já que não é nenhum bug, né? Talvez um erro de programação O Cosmo secreto é a Árvore da Ressurreição O que que acontece com a Árvore da Ressurreição? Ela triplica a speed da galera que pereceu e fica permanente no Torneio Eterno A partir do momento que uma unidade aliada sua pereceu Ele ganha esse buff de 200% o resto da luta inteira E isso é o quebrado Porque tipo, a Árvore não ativa novamente de reviver o aliado, né? E tal Mas o buff fica lá até a luta acabar E todo mundo fica tipo com speed no máximo Até mesmo aqui ó, o nosso amiguinho Mil Que foi o cara que eu enfrentei tava de Mil Porque aí eu eliminei o Mil dele O Mil dele ficou na frente do meu cano E eu não consegui atacar mais com o meu cano Porque aqui as builds tudo é resumida em cano, né? Pelo menos 95% das vezes que eu uso Que eu enfrento E 100% das vezes que eu uso O Mil aqui, por exemplo, a gente vai ficar com 870% Mais do que o máximo que o nosso cano pode ter, né? Que ele pode ter no máximo aqui 802 de speed Que só tem bônus de até 200 de speed aqui Então essa aqui ficou minha build, né? Chama Eterna Pra aumentar o dano aí do cano e tal Do Mil, por exemplo Fada, né? Porque mais eu posso tirar fada depois Mas só pra valorizar aí as três primeiras rodadas E enfim, é isso Agora, depois dessa contextualização Vou mostrar uma replay aqui pra vocês Pra vocês verem como é que ficou, assim Bem estranho, né? O... A nossa build aqui Ah, aquele tanto de luz é porque eu desisti Pra completar aquelas missões, né? Inclusive eu desisti pra dar O Vitória pro nosso amiguinho aqui, né? Porque eu já tinha completado a missão Deixa eu colocar aqui velocidade 2 Porque aí eu vou contextualizando Aqui, literalmente, eu estava O cara não foi no cano Ele deveria ir no cano Nessa situação quando o cano é mais rápido Quer dizer, ele foi, né? Na verdade Aí, olha o que que acontece Meu cano revive Com a árvore Pronto Meu cano agora tem 1806 de speed Nessa aqui é a build que Eu estou utilizando Na velocidade 3, né? Porque ele tá muito lento Agora aí, ó Vai finalizar a rodada 1 Depois que descongelar aqui o GM Meu cano já começa Eliminando aí Alguém que eu quiser Pronto Ninguém mais vai passar meu cano A menos que o cano do inimigo Tenha, né? Árvore E tenha mais speed Do que o meu Pronto Ele foi no meu yoga Árvore também Ou seja Meu yoga já vai começar Congelando O que acontecia antes Eu perdia muitas vezes Do cano do adversário Atacar primeiro que o meu cano Primeiro que o meu yoga E aí eu perdia, né? Agora não Com essa build aí, ó Pronto Tá vendo? O buff fica eternamente E só falta aqui o meu miú Tô querendo forçar Que ele elimina O meu miú aqui também, né? O miú dele tá de felina Por exemplo Eu eliminei o do GMD Dessas zicas, né? Às vezes de Ah não, dessas zicas não Do cano Você vai ver Quando o cano eliminar O meu miú O miú fica Todo zicado Aí, ó Já tô atacando primeiro E fica impossível De ele me vencer Com essa build aqui Eu achei isso desbalanceado Fraga Tipo assim Tá permitido no jogo Todo mundo pode usar Mas achei um pouco quebrado Eles poderiam cancelar o buff A partir do momento Que perecer, né? A unidade aliada Olha lá Eu tava forçando Pra ver se ele eliminasse Meu miú Aí eu poderia congelar Todo mundo, né? Mas Eu não congelei, né? O cano dele Beleza Ah, eu tô passando Aqui, né? Pro cano e tal Aí, ó Agora dá aquele bug, né? Fica atacando O cara perecido E isso só acontece Com o borboletão Não sei porquê Então é isso Olha só Eu vou atacar Todo primeiro O borboletão Vou atacar primeiro Agora vocês vão ver também Primeiro sim Terceiro, né? Na fila Ah, eu poderia vencer agora Praticamente Perder ataque base, né? Só pra O miú jogar E acontece isso O miú começa a atacar Primeiro que o cano E pronto Tipo O que vocês acham disso? Vocês acham Que seria legal Se mudasse isso Ou poderia continuar? Então vou Abrir aqui um ticket Pra GT Pra quem não sabe Você vai aqui em suporte Eu já tenho um link Aqui, tá certo? Salvo na descrição do vídeo Tá esse link Tá em todos os meus vídeos Se eu não me engano Tem esse link Vou aqui em enviar bilhete Você tem que logar com o seu login Aqui, tá certo? Vou aqui em bug Que eu acho que é um bug Não, não deve ser um bug Mas eu quero dar uma dica Diferente a isso pra eles Tornei eterno balanceamento Que vai ser o meu título Apple Pegasus A1 Nem play Nem play O momento que eu estou gravando Esse vídeo é dia 18 Quando que ele vai pro ar? Não sei Algum dia Sempre, né? Porque tá sempre disponível Pra fazer Tá atualizadíssimo Quando eu jogo no celular Moto G6 Quando eu gravo no celular Esse é o modelo meu Que é torneio eterno Temos sempre que mandar Um print pra eles Daquele assunto Que a gente tá falando Sempre temos que mandar Um print pra eles Tá certo? Então eu tô mandando aqui O print do assunto Que eu estou falando Senão eles não Não respondem Pelo menos toda vez Que eu esqueço de mandar o print Eles falam Manda print Enche o saco E vou descrever aqui o problema Então eu escrevi o seguinte Bom dia O Cosmo Árvore da Ressurreição Está muito desbalanceado No torneio eterno Pois o buff Fica permanentemente Ativado após a ativação Do Cosmo Mesmo este sendo eliminado E revivido Conforme regras da gameplay Gostaria de informar Que isto é pouco visto Mas provavelmente Em breve Vários jogadores Irão utilizar Essa estratégia Por ser bastante apelativa Para o formato do PVP Agora que vocês estão vendo Então Aqui no canal Vocês já estão sabendo Espero que Da mesma forma Que quando podíamos jogar Apenas com um cavaleiro E Ike de Fênix E Moodiares Faziam a festa Espero que posso Reavaliar este Cosmo Para que após Ser revivido O buff da árvore Não arquivo novamente Ou se eles quiserem Fazer outra coisa Enfim Aí já é problema deles Não é meu Porque eu não trabalho lá Atenciosamente Eu mandei o print Não precisa ser prioridade Não precisa ser prioridade Não estou com pressa E enviar Pronto Confirma o envio do bilhete E assim Nós enviamos Um bilhete Para a GT E aguardamos Algum dia Chegar aqui O print Que eu tirei Então Cabrales Amazonas Comenta aí O que vocês acharam Dessa estratégia Da árvore de insurreição Você acha que está quebrado Você acha que pode Continuar da mesma forma Que está Gostaria de ouvir A opinião de vocês Porque eu já compartilhei A minha Para ver se A gente está pensando Da mesma forma Ou de forma diferente Se for diferente Comenta aí Que eu gostaria de saber De qualquer forma Não esqueça de deixar A mão lá para o canal Deixando seu like Sua inscrição Se possível compartilhar Mais vídeos Tem esses aí na tela Os indicados nos cards E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Tchau